Bom, como todas as coisas acontecem na tua vida, e como o cinema aconteceu, como o teatro aconteceu, eu quero saber como é que acontecem no próximo segmento. Como é que acontece a construção dos teus personagens? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Leonardo Mideiros. Os contatos com a produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br. Leonardo, como é que é a construção de um personagem pra ti? E quero saber também a diferença da construção para o teatro, para o cinema e para a TV. Bom, vou começar pelo fim. Eu acho que tem muito mito a respeito dessa diferença entre cinema, teatro e TV. Mas o fundo é o mesmo. O trabalho é o mesmo. O que muda é uma inclinação técnica. No teatro você está numa sala de espetáculos, que tem duzentas, quinhentas, mil pessoas assistindo. Isso implica tecnicamente em projeção de voz, em posicionamento. É um trânsito diferente. Ao passo que no cinema você tem um microfone colado na tua boca, o teu interlocutor é a lente da câmera. Então, a diferença é técnica. Mas a construção do personagem... A construção é a mesma. Tu partes de alguma coisa... Por exemplo, o personagem da televisão, tu nem sabes como é o personagem inteiro. Tu tens uma ideia do personagem que pode mudar no meio da minha vida. A televisão é muito bonita, muito gostosa, porque ela é muito intuitiva. Eu acho que tem muito improviso também. Tem, tem. Por que vocês possam ensaiar tanto? Tem, não tem ensaio. Não tem ensaio. O ensaio é muito imediatista. A televisão é muito imediata. Ela é uma indústria muito rápida. Então, você tem que fazer tudo muito rápido. Você decora o texto muito rápido e você conhece as pessoas muito rápido e faz tudo muito rápido. O que é lindo, porque é um jogo muito voraz e muito inteligente. E você contracenar com um bom ator na televisão é uma coisa muito gostosa. É um jogo de muita rapidez. É a inteligência cênica realmente presente ali. Eu estou perguntando, estou insistindo na construção, porque eu sei, por exemplo, que tu estudaste húngaro. Para poder fazer Budapest. Era importante falar húngaro? É, porque o personagem fala húngaro. A construção do personagem parece que te faz mergulhar, te faz criar, te faz conviver com o personagem. Depende muito do trabalho também. Porque, por exemplo, no Budapeste, o personagem fala húngaro. Então, eu fui estudar húngaro. Aí, em duas semanas, eu compreendi que nos três meses que eu tinha para aprender húngaro, eu não ia aprender húngaro. É uma língua complicadíssima. É uma língua, praticamente uma língua extraterrestre. Parece que é uma língua que foi plantada ali de outro planeta. E aí, eu comecei a me dedicar a compreender as minhas falas, a compreender a língua que eu estava falando. Eu fiz um trabalho específico para aprender a falar as minhas falas. Então, essa coisa técnica, por exemplo, um filme como o Cabra Cega, onde eu fazia um soldado, eu aprendi a atirar, aprendi técnicas de guerrilha. Mas o personagem não atirava, né? Eu atirava. Atirava um pouco no começo. Mas, de qualquer maneira, era um cara que tinha muita habilidade com armas. Isso era uma coisa que tinha que ficar evidente no filme. Mas, para mim, o trabalho de composição de personagem é muito interiorizado. Ele acontece muito internamente. Acontece muito no campo da imaginação, na imaginação dos sentidos, principalmente visualmente. Então, para mim, o personagem nunca fica pronto enquanto eu não consigo fechar os olhos e visualizá-lo em ação. Quando eu consigo fechar os olhos e ver como esse personagem se movimenta, escutar como ele fala, aí eu não consigo fazer. Pois é, mas para chegar a este ponto, tu tens de conviver com o personagem. Tu sonhas com ele, tu acordas no meio da noite pensando nele. Eu me transformo um pouco nele, sabe? Porque acontece o seguinte, eu sei que tem muitos atores que fazem o contrário, que são impermeáveis ao personagem. Mas, no meu caso, ele não tem certo e errado. Cada um tem a sua abordagem. Mas, no meu caso, eu quero entender o personagem, eu quero entender as motivações dele. E, para entender organicamente, eu preciso pensar como ele. Isso causa uma certa esquizofrenia na sua vida. Porque você acaba adquirindo pontos de vista diferentes dos teus. E começa a olhar o mundo de uma maneira, às vezes, inédita para você. Então, esses personagens todos acabam te solapando um pouquinho a tua coerência. E até que ponto tu permites que o diretor interfira nessa composição? Eu, totalmente. Para mim, o diretor é... Eu gosto da interferência do diretor. É necessária, porque o ator tem uma tendência muito grave à procura pelo conforto. É porque ser ator é uma coisa muito difícil e só a gente sabe como é. Porque a gente está sendo julgado o tempo todo. Tem já o auto-julgamento, a auto-crítica, que é uma coisa muito feroz. E, além disso, você está o tempo todo sendo julgado por alguém. Então, a gente tem uma tendência a trabalhar na defensiva. Trabalhar onde a gente sabe, usar os truques que a gente conhece, porque sabe que vão dar certo e tal. E a presença do diretor, às vezes, ela é destruidora, ela te chacoalha e te coloca num lugar desconhecido, que, a princípio, pode parecer violento, causa reações de raiva, de ódio e tal. Mas, para mim, é muito bom. Eu gosto muito de escutar o diretor e, mesmo quando eu não compreendo, de realizar o que ele pede. Pois é, escutar, se tu dissesse que, de repente, causa desconforto, causa raiva, já passaste por esse processo? Muito, muito. É porque quando tentam tirar você do conforto, você tem uma reação inicial que é de escapar daquilo. Mas o nosso trabalho é esse. por exemplo, com relação ao figurino, por exemplo. O figurinista, que é aquela pessoa que concebe o figurino do teu personagem, está pensando o personagem de uma maneira diferente da sua. Mas, de qualquer maneira, o personagem tem uma consistência para aquele profissional. E, quando ele apresenta para você e te veste, você tem uma primeira reação de olhar e falar assim, não, eu jamais vestiria isso. Agora, para mim, é menos violento, porque eu olho e falo assim, que loucura é essa? Que personagem é esse que está passando pela cabeça dessa pessoa? Eu quero saber o que é isso. Então, eu gosto de ficar com aquele figurino, de andar com ele uns dias, para saber, para entender essa outra pessoa. E isso já te fez mudar? Ah, sempre. Em relação ao personagem que tu estava criando? Já. 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 Já sim. Bom, e o mudar para ti, por exemplo, eu concordo. Agora, em teatro é diferente. Em teatro, tu tens mais espaço para o ator do que no cinema. É, eu acho que o teatro não é tão traumático, porque os processos do teatro são mais longos. Por outro lado, o cinema tem... Ai, o cara que faz a montagem, o editor. O editor pode mudar o filme, né? Ah, pode. Tu já foste surpreendido pelo resultado de um filme que não foi o filme que tu fizeste? Muito, muito. E aí, hein? Eu já tive filme que eu olhei e falei assim, quem é esse cara? Que filme é esse? Quem me dublou? Então, como é que é para ti de repente assistir a outro filme que não aquele que tu fizeste? Bom, o cinema é uma loteria, assim, você não sabe o que vai ser. O cinema você só sabe quando você assiste, quando você senta na poltrona junto com as pessoas, com o público e vê o filme. Agora, até esse momento, o resultado do filme fica no âmbito da tua intuição. Claro que à medida que você vai fazendo mais e mais filmes, a tua intuição vai ficando mais apurada, né? E você começa, pelo menos, a saber sair das roubadas, né? Ah, tá. Tu já foste surpreendido, então, com o resultado do teu trabalho quando tu assististe o filme. Já, já. Tá. E já foste também, foste várias vezes premiado, e já te aplaudiste? Principalmente quando os anos passam, né? Porque a gente tem uma tendência, assim, quando vê o filme pela primeira vez, está um pouco nervoso, está um pouco preocupado, se está bom, se as pessoas vão gostar. Aí, quando os anos vão passando, você acalma e você consegue olhar com olhos mais distanciados, assim, aí eu acho que eu já me aplaudi, assim. Pois é, tu falaste agora há pouco, né? A gente tem a crítica dos outros e tem a... Tu és impiedoso contigo ou não? Muito. Completamente. Tá, e como é que tu trabalhas isso? Pô, eu sou um profissional, assim, é o meu trabalho, é assim mesmo. Não tem outra... Não tem escapatória. Neste momento, tu estás... Aqui em Porto Alegre tu estás fazendo esse espetáculo, tá? Mas o que é que tu estás fazendo com a tua vida neste momento? Bom, eu tenho um trabalho que eu adoro, assim, que é um trabalho não remunerado com jovens atores em São Paulo. Que trabalho é esse? É um trabalho de direção de um grupo de jovens atores, a maioria deles saindo da escola, um pouco perdidos por essa situação atual do teatro, que é um pouco um pouco imprecisa e um pouco sem razão de ser. E é um trabalho de investigação, né? Tentando... Tentando saber mesmo o que interessa, o que nos interessa, o que nos interessa dizer, quem somos nós. Dentro de uma instituição ou eu... Uma coisa totalmente independente. E vocês trabalham aonde? Em que lugar? A gente trabalha em São Paulo, numa pequena sala de ensaio. É um trabalho de pesquisa mesmo, de investigação. Eu estou sempre trabalhando com alguma produção de teatro, de cinema, algumas coisas que sempre estão acontecendo. Em janeiro eu volto para a televisão e aí vou ficar lá, aquele tempo, né? Regulamentar da televisão, que a tua vida para, né? Mas estou sempre aí me mexendo. Pois é, quando eu falei no aprisionamento foi exatamente isso. Esse período daquela novela, tu estás preso àquilo. Os teus personagens, em televisão, tu consegues escolher ou não? Não. Tu já conseguiste dizer não para algum personagem? Na televisão, não. No cinema, poucos. No teatro, muitos. E tem algum personagem que tu te deves em termos de teatro ou de cinema que tu gostarias de fazer? Não. Especificamente, não. Tu estás sempre à espera de que te busquem ou tu tens projetos e buscas um diretor, um produtor, etc. e tal. Bom, com o passar do tempo, assim, eu fiquei um pouco preguiçoso, né? Então, assim, hoje em dia eu prefiro que me chamem. Porque você ter o seu projeto é uma coisa tão complicada. A gente vive num país tão difícil, assim, onde a cultura é tão desprezada e você, para você ter o seu projeto, para você desenvolver o seu projeto, para você botar o seu projeto em cartaz ou no ar, é uma coisa tão difícil, assim, é um trabalho hercúleo e eu prefiro deixar para os meus colegas, porque realmente eu não tenho saúde para isso. Pois é, mas tu tens feito bastante cinema, ou seja, está se produzindo muito cinema no Brasil. Tá. Tá. Então, quer dizer, de alguma forma há aí uma verba, há um interesse a patrocinadores ou há uma mágica? Ah, mas também há muita luta, né? Há muita... É situação muito precária de trabalho também, filmes que mereciam grandes produções, que não têm, que têm que fazer numa condição precária de produção, filmes que não mereciam, que têm muito. A gente tem essa celeuma aí que está rolando, né? Felizmente, a respeito da diferença entre entretenimento e cultura. Então, assim, o fato é que a busca pela arte, ela está muito desprezada, né? Em detrimento do entretenimento. O entretenimento é necessário, ele é importante, mas, assim, você não pode acabar com a cultura, né? Por causa do entretenimento. Nesse momento, em função da lei Rouanet, essa coisa assim, um empresário que põe o seu nome num empreendimento, ele está pondo o dinheiro do governo, do imposto, e está gabaritando a sua marca, pondo o seu nome lá. Os empresários já sabem disso. Tecnicamente, é o dinheiro do governo. Sim, mas o empresário já sabe. O dinheiro é dele, né?